Olá, estamos de volta com a nossa websérie Inclusão e Acessibilidade, essa causa também é sua. Eu sou o Marcio Fernandes e a nossa produção é do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, com o apoio importantíssimo da PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino da Universidade, e do PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade. O episódio de hoje é sobre deficiência visual e eu tenho duas convidadas altamente capacitadas e entendedoras deste tema. Evelisse Vasco, agente universitária da nossa universidade, e Eglissi Lippmann, professora do Departamento de Arte, mais conhecida por toda a comunidade como Gega. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Márcio. Me contem, profissionalmente, quem são Evelisse Vasco e Eglissi Lippmann? Eu sou a professora Eglissi, como você já mesmo disse, sou do Departamento de Arte, sou formada em Pedagogia pela Unicentro também, formada em Arte pela Faculdade de Artes do Paraná, estudei, fiz um curso chamado Estudos Adicionais pelo Instituto de Educação do Paraná, na área de deficiência visual. E, concomitando as minhas atividades da Unicentro, sempre eu desenvolvi um trabalho também na rede estadual do ensino, na área da deficiência visual, por 31 anos. Muito bem, uma vida. Uma vida. Uma vida. Evelisse, e você? Eu sou a Evelisse, sou formada em Química aqui pela Universidade, pela Unicentro, sou especialista em Atendimento Educacional Especializado, e trabalho como agente universitária na Unicentro desde 2010, no Programa de Inclusão e Acessibilidade, e, a partir de 2017, como coordenadora do programa. Do PIA, né? Do PIA, isso. Muito bem. Eu pergunto para vocês inicialmente, qual seria um conceito adequado de deficiência visual? Então, deficiência visual, o deficiente visual é aquela pessoa com baixa visão ou com cegueira. A cegueira é a perda total da visão em ambos os olhos, que obriga a pessoa a utilizar-se de uma bengala longa para se locomover, e do sistema braile para escrita e leitura, que, em conjunto com outras tecnologias, permite a pessoa com cegueira participar ativamente e autonomamente da vida em sociedade. É, nesse mesmo entendimento, que é a questão legal, né? A cegueira total e tem os com baixa visão, que é aquelas pessoas que têm uma perda da acuidade visual, do campo visual. Então, é pessoas que não enxergam nitidamente, enxergam com o auxílio de lupas, com alteração de caracteres, precisa de um aparato técnico para ela se orientar no espaço. Então, é as pessoas com baixa visão. Ok. E, em relação ao PIA, Evelisse, você começou se apresentando, né? Mencionando o programa que a universidade mantém. Como é que é o dia a dia do PIA, quem compõe a equipe, e aproveitando e emendando, se alguma pessoa que não está dentro da comunidade da Unicentro, né? Quiser prestar, por exemplo, uma vaga no vestibular, Evelisse, quiser prestar um professor, um docente, né? Ou um agente, um técnico que queira fazer um teste seletivo, um concurso. Como é que eles podem, previamente ao processo seletivo, buscar apoio da universidade? O programa de inclusão e acessibilidade é um programa de extensão permanente, que hoje está vinculado à Coordenadoria de Apoio Estudante, e que tem como objetivo diminuir ou eliminar barreiras atitudinais, arquitetônicas, metodológicas e comunicacionais, que pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, com transtornos, dificuldades de aprendizagem, entre outras necessidades, possam encontrar dentro da universidade, em suas atividades acadêmicas ou profissionais. Basta que a pessoa, né, Evelisse, também se identifique junto ao PIA. Sim, exato. Então, por exemplo, se a pessoa tiver algum tipo de deficiência ou exigir algum tipo de adaptação material para qualquer concurso, o primeiro passo é se identificar para que sejam tomadas as medidas cabíveis, né? Para suprir essa necessidade que ela venha a ter naquele concurso, naquele vestibular, enfim. Acho que é isso, né, Evelisse? É, na prática a pessoa pode fazer um requerimento junto a algum dos protocolos da universidade, munido de seus documentos pessoais, um laudo atestando a deficiência e solicitar qual apoio ela necessita para fazer o vestibular, o PAC ou mesmo um teste seletivo ou um concurso público que esteja com o edital aberto. Ok. Então, se a gente acompanha aqui na nossa tela o endereço do PIA, como os canais de acesso, eu pergunto para vocês, vocês lembram de algum caso, de algum auxílio que o PIA, ou que vocês tenham prestado, né, a partir do conhecimento de vocês, que tenha sido, assim, especial para vocês, alguma situação bem-sucedida, né, de alguém que está dentro da comunidade do Anicentro hoje, que, em algum momento, procurou auxílio? É, eu acho que acadêmicos, de uma forma geral, né, professores, porque uma questão é do deficiente, né, essa adaptação, e também existe adaptação metodológica, didático-pedagógica, e que o professor, no seu currículo de formação, na sua área, ele não recebeu essa formação, e às vezes, quando ele encontra um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com algum tipo de transtorno ou distúrbio, esse professor não sabe dos procedimentos. Então, eu participei do PIA, na sua criação, então, naquele momento, era muito mais, hoje, até essas questões da inclusão, são muito comuns, né, a gente sabe que existe um serviço para isso, de atendimento e tal, na época, não. Então, uma coisa, assim, uma experiência que eu tive na Unicentro, quando entraram os primeiros cegos, a gente não tinha, por exemplo, a adaptação de audiodescrição, não existia ainda impressora braile, não existia ainda como adaptar todo esse material em braile, nós montávamos na Unicentro o grupo de ledores, então, eram todos aqueles acadêmicos, ou professores, nos seus horários de atendimentos, ou acadêmicos, que dispunham de um horário para fazer leitura, e a gente gravava essas leituras dos conteúdos, das matérias, para disponibilizar para as pessoas cegas. E foi com isso que os primeiros cegos, acadêmicos cegos, dentro da Unicentro, conseguiram dinamizar sua permanência na Unicentro naquele momento, onde a gente, recursos, não tínhamos, né, quase que nenhum, porque era o início de tudo. Que me ocorre, sim, é isso, não sei, Vilise, se você tem pontualmente mais alguma coisa, uma coisa mais próxima, né, é... Eu gostaria de ressaltar os avanços que nós tivemos desde a criação do programa, né, a Iglesi comentou que, quando criado, não se tinha praticamente nenhuma tecnologia para o desenvolvimento de material didático, hoje nós temos impressora Braille, nos três campi, né, da Universidade, para a produção de material em Braille. Temos também um software OCR, que é reconhecimento, para reconhecimento de caracteres, que facilita muito o nosso trabalho, né, com ele a gente digitaliza os materiais, faz a correção e envia para os alunos por e-mail, quando o aluno solicita, né, em formato digital acessível, ou com caractere ampliado. Isso deixa o nosso trabalho muito mais ágil. No início, lá em 2010, quando eu comecei a trabalhar no programa, nós digitávamos livros. Hoje, com esse software, a gente ganha muito tempo na produção desse material, tanto no Braille, quanto no formato ampliado, quanto no digital acessível. Muito bem, muito obrigado por enquanto. Vocês gravaram algumas demonstrações, né, alguns encaminhamentos de como guiar uma pessoa cega. Vamos acompanhar no vídeo agora. Oi, eu sou a professora Iglesi, tudo bem? Tudo bem, e você? Está precisando de ajuda? Sim. O que você precisa? Ah, eu gostaria de até a biblioteca. Ah, tá. Então vamos a você guiar. Muito importante ao encontrar uma pessoa com deficiência visual, Então, primeiro é isso, é pedir, é perguntar o que a pessoa precisa. Segundo, não sou eu que vou guiar, que pego na pessoa. Logicamente, eu sou a condutora. Então, você toca no braço da pessoa e ela vai ser guiada pelo teu corpo. Você vai na frente e a pessoa vai atrás. Se nesse trajeto eu tiver uma passagem estreita, digamos, eu precisar passar por uma porta ou a passagem for estreita, eu coloco minha mão para trás, ela entende que tem que ficar atrás de mim para nós duas podermos passar. Ao também descer uma escada ou subir um degrau, ela vai entender pelo meu movimento no meu corpo, que eu estou subindo ou está descendo. Eu acertei porque ela está atrás de mim. Então, ela vai saber o trajeto que precisa ser feito, o movimento que precisa ser feito. Estamos de volta com o episódio de hoje, tratando sobre deficiência visual. Comigo, Evelisse Vasco, agente universitária da nossa instituição, e a professora Iglesi Lippmann. Pergunto para vocês, meninas. Que recomendações nós poderíamos passar para as pessoas no contato com uma pessoa cega? A primeira recomendação é que a pessoa se apresente, diga seu nome, se identifique, e em seguida pergunte se ela precisa de algum auxílio. Como? Tocando no seu ombro. No ombro. No ombro, isso. Caso ela aceite essa ajuda, e oferecendo o braço para que ela possa ser, então, guiada. É importante, assim, sempre ao se aproximar uma pessoa cega, você se identificar. Assim como eu te olho, nesse teu olhar, eu estou te tocando, prossego, ou você toca, ou você diz, oi, é o Márcio, que estou chegando. Outra coisa, bem importante, de uma questão, até para professores, quando você tem um aluno, o seu aluno tem baixa visão, o professor cuida de deixar aquele aluno onde tem muita claridade. Às vezes, a baixa visão dele é decorrente disso, ele não pode ter claridade. Ele tem que ficar no escuro. Então, é importante essa identificação. O que você tem? E ter alguma orientação para isso. Você precisa de maior luminosidade, menos. Outra coisa muito importante, as pessoas, e no meu contato com pessoas cegas, é muito comum, se eu estou aqui com a Ivelisse, você chega e pergunta para mim, ela quer sentar? Não, é deficiente visual, ela não é auditiva. Fala diretamente com a pessoa cega, tem que ter o intermediário, não precisa perguntar para quem está do lado. Então, é bem importante esse contato direto. E o que é mais importante, não precisa gritar. Então, vai falar com o cego, fala muito alto, como se ele tivesse algum tipo de deficiência auditiva. Então, é uma questão de sensibilidade, de ver que a pessoa não enxerga. e todos os outros sentidos são normais, e você absolutamente, como você trata todo mundo, você vai tratar alguém sério. E como a Ivelisse falou, o mais importante é perguntar o que é que ela precisa. Não raro também a gente ver a pessoa se dispondo a ajudar, e a pessoa empurra a pessoa, a pessoa com deficiência, ou ela determina o que a pessoa está precisando. Como se ela entre no ambiente, eu já corro trazer uma cadeira, mas ela quer sentar, eu perguntei se ela precisa disso, então, acho que é mais ou menos por aí, né, Ivelisse? Sim, o ideal é que deixe a pessoa à vontade para ela decidir de que forma será a comunicação, a integração com, em sala de aula, no espaço coletivo, ela vai saber dizer se ela prefere sentar, se ela prefere ficar em pé, se no caso da pessoa com baixa visão é melhor ficar na claridade, ou num espaço mais sombreado, porque cada caso é um caso, não existe uma receitinha pronta. e cuidado muito com a orientação, precisa orientar, é óbvio, a pessoa não enxerga. Nós tivemos casos dentro da Unicentro, de um acadêmico, que ele fazia sempre o mesmo trajeto. Num dado momento, teve um evento na Unicentro, e as livrarias colocaram mesas. Mas ninguém avisou cego que tinha mesa interrompendo a sua passagem. E as pessoas ficavam olhando e não cuidavam de auxiliá-lo. Na hora que ele se dirigia para algum lugar que a gente via que ia bater, ao invés de avisá-lo, ele batia e foi um estardalhaço. Ele bateu, ficou muito irritado com aquilo, derrubou mesas, derrubou livros, e ficou como ele com um comportamento inadequado. E ele ficou muito irritado com isso. Por que não me avisaram? Então as pessoas terem essa sensibilidade de dizer, olha, ali na frente tem uma cadeira interrompida. Ou vai e tira a cadeira. Ou avisa que tem um obstáculo naquele momento que está interrompendo o trajeto daquela pessoa. Questões de sensibilidade que eu penso que... Sensibilidade coletiva, não só para um segmento. Então basta que você oriente. Não precisa a pessoa bater num poste, avisa, tem um poste ali na frente e desvia. Tenha esse movimento de auxiliar, uma vez que pela deficiência visual ele vai... pode se machucar. aquilo é uma barreira. Então a gente tem como... Assim como a gente elimina as barreiras, isso a gente chama de barreira atitudinal, que é a grande barreira do humano. Então a gente quebra, elimina algumas barreiras pedagógicas, curriculares, barreiras... Mas não é essa atitudinal que é você antecipar, você facilitar a vida do outro. Ok. No primeiro bloco, sobretudo a Evelisse comentou sobre alguns desses recursos mais recentes, essas tecnologias assistivas. Vamos recuperar um pouquinho isso. Seria possível elencar, nominar quais são essas principais tecnologias e quais desafios elas ainda podem auxiliar, quais desafios esses recursos tecnológicos podem ajudar a superar ou precisam ser superados? As tecnologias assistivas são todo e qualquer produto ou serviço que possam eliminar ou diminuir as barreiras que as pessoas com deficiência em geral encontram no seu dia a dia. No caso da pessoa com deficiência visual, a gente pode citar como as mais utilizadas e também as mais acessíveis até mesmo por questões financeiras, né? de acesso a essas tecnologias, a máquina Braille que é utilizada, muito utilizada pelas pessoas com cegueira para a escrita, né? Para desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, né? Durante o percurso escolar. A reglete, a punção e a prancheta que também é um meio ainda mais acessível para a escrita do Braille. Temos também o Soroban que é muito parecido com o Abaco que é utilizado para cálculos, né? Para o cálculo. As lupas, as lupas ópticas, as lupas eletrônicas que a pessoa com baixa visão utiliza bastante. A bengala, né? Que é o que os cegos mais utilizam para se locomover. O serviço do cão-guia, né? Que é o sonho de muito cego, né? Ter um cão-guia. Ou mesmo o serviço, né? Prestado por aquelas pessoas que se dispõem a nos guiar, né? E recentemente temos a audiodescrição que é uma técnica utilizada para a descrição de imagens estáticas, né? Que seriam figuras, paisagens ou mesmo gráficos, né? Em livros, revistas. E a audiodescrição em si que seria a descrição de imagens dinâmicas em teatros, óperas, musicais. Filmes. Filmes também, né? Que essa é uma das mais recentes tecnologias que para nós, que temos deficiência visual, está sendo, assim, um grande auxílio, né? Para acesso tanto à cultura, à arte e ao conhecimento em geral na academia. Certo. Obrigado, Ivelisse. Glessi, que outros pontos é importante nós destacarmos nessa relação cotidiana professor-aluno? Então, esse cuidado, eu digo sempre que, retomando a fala anterior, quando a gente tiver sensibilidade, não precisa mais discutir isso. Eu acho que todos os métodos e meios, eles vão se adequando espontaneamente até dentro desse processo. Mas é preciso, isso que a Ivelisse falou, o professor vai trabalhar com elementos visuais. Primeiro, ele entender que a pessoa que não tem uma formação psico-intelectual realizada a partir da imagem visual, ele faz por uma imagem tátil, ele percorre outros caminhos, eu preciso fazer uma adequação curricular também. Além desses procedimentos de, o professor se tem baixa visão com antecedência, providenciar todo o material, a pessoa com deficiência visual ou toda pessoa com deficiência, ela tem os mesmos direitos que todos os alunos. Então, na hora que o professor dá um texto para os demais alunos, a pessoa cega ou com baixa visão, ela tem direito a ter esse texto adaptado ou em braile ou numa letra ampliada, se é o caso de baixa visão, junto com os demais alunos, o que não acontece. Ainda hoje, apesar de tantos anos e já temos uma trajetória de pessoas com deficiência visual na Unicentro, ainda existe essa reclamação e que não é por incapacidade, por exemplo, do PIA, que lida com isso. Ensina o professor que está encaminhando com antecedência o seu material a ser trabalhado naquela turma para que você faça adaptação na hora que todos, que o professor vai distribuir isso numa aula, todos terem acesso àquele tipo de produção. Então, existem meios, hoje também tem a Línea Braile, que é um super avanço na área, porém, é como a Eveline falou há pouco, do Cão Guia, que é o sonho, mas vai ver o valor que está. Uma impressora Braile, uma impressora comum, hoje, você paga 600 reais, mil reais. Uma impressora Braile, 20 mil, 30 mil. Línea Braile, você tem em tempo real acesso à internet a tudo, todas as informações, mas é um material que custa, hoje está... É, o preço de uma impressora Braile. 15 mil, né? É. 15 mil reais. 20, 30 mil. É, isso é mais simples. Então, é muito caro essas adaptações, assim como a máquina Braile, tem a máquina elétrica também, né? Sim. coisa que para nós fica só um sonho, encarece muito, demora muito a terem acesso a isso, que minimizaria muito essa, essa grande barreira de informação que a pessoa deficiente tem, e para os professores facilitaria também, porque, é, é, seria a agilização de todo recurso material que o professor precisa para, para a sua aula. É, mas ainda contamos, então, com tudo, todas essas dificuldades, né? Que demoram essas coisas a se tornarem realidade. O que que o professor faz hoje, então, enquanto recurso pedagógico é isso. Temos o PIA, que dá toda a estrutura didático-pedagógica que o professor precisa na, na questão de eliminação de barreiras materiais, e, e o professor tem esse cuidado de antecipar e quando, vejo a dificuldade que é para um cego. Um cego não tem acesso ao cinema. Você chega lá e o filme é legendado, né? Quer dizer, além de, porque ele é cego ele não vai ter acesso àquele tipo de produção, não. Eu preciso de uma adaptação. É, vamos pensar nos nossos espaços como uma exposição lá no nosso centro cultural ou no teatro uma amostra de dança. O cego, se não tiver audiodescrição para ele acompanhar, mais uma vez ele é alisado. Então, são muitas as práticas que excluem, mas muitas, eu acho que quando tivermos sensibilidade o suficiente para estar de quando, a gente vai estar, já vai estar tendo esse cuidado. Então, é uma questão atitudinal, né? Que volta a ser na mesma, a mesma questão, né? Do princípio. É atitudinal. É você ter aquela postura de inclusão. Minhas, muito obrigado pelas informações, extremamente valiosas, detalhadas. muito obrigado pelos esclarecimentos técnicos e vocês gravaram também um segundo material, um segundo vídeo, né? Incluído nessa websérie relativo a alguns desses equipamentos, né? Vamos acompanhar aqui no vídeo. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal